Música 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 Agora dá-lhe o dinheiro pra ir. Não dá-lhe. Quando tu chicas... Quando tu tiver o dinheiro, o que você quer? Meu filho não vai pagar. 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 Se não acabar com você se cair, eu não vou te pegar. Eu não vou me ter that tempo, mas eu não vou te pegar, eu não vou te pegar. Como mais que você consegue você calme-me? Calme-me? Nas trações sido Kids Eu não sofá Você! Me dê dinheiro. Eu lessons para você Kin Wale aells? Eu tenho time alexo Você não vaiud такая Você não vaiudar à minha vida Você não vaiudar à sua vida Meu telefone A minha telefone Eu mirar o telefone De meu telefone Me toma do telefone Eu não me ataque Eu não vou fazer isso agora! Eu não vou fazer isso aí. Como você faz? Ei, ei, ei! Young man, qual é o problema? Olha, olha isso aqui. Não, você não se chama de uma pessoa que não seja assim. Não, você não faz isso. Qual é o problema? Eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso daqui. Eu sei que é dinheiro. É dinheiro, certo? Sim. Eu sei que é mais de R$200. Dê-me a mudança. 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 Eu sei que não é mais R$200. É agora lá. Ok, menina, R$250. 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 Há somewhere a faculdade? Não há problema. Eu não tenho muito. Eu vou e para lá. Eu vou levar você a mudança. Descutei, descan, 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 descan. Não! Essasonha, não não guete a corrida. Não deseja ela muito. Eu não vou fazer isso daqui. Não guete a corrida. Não descan, descan, descan. Você vai escutei, descan. Você vai escutei. Você vai escutei. Você vai escutei. Você vai escutei. Você vai escutei, descan. ai ok eu mei agora ai eu não hei Tony nê ele dá um trabalho ele dá um trabalho só o outro ele dá um trabalho só um trabalho com uma cardamã por favor dame 2k eu vou não você não ela ela está por favor por favor por favor eu vou vai eu vou voltar eu não me O bebê é muito caro, ele precisa ver isso. Eu quero te dar dinheiro agora. Agora, eu vou te dar dinheiro. Vou te dar dinheiro agora. Não, eu vou te dar dinheiro agora. Eu preciso de R$2,000. Eu vou te dar dinheiro agora. 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 Meu amigo. Como eu disse, não está burrindo. Eu não gosto de dar dinheiro agora. Tudo, 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 mais 500. Vou te dar dinheiro agora. Obrigado meu amigo. Vocês são as pessoas. Especialmente são muito lindas. Eu sei se as beugues. Vocês são muito lindas e as pessoas. Obrigado. Obrigado. Obrigado.